Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Fala galera, aqui é o Marcos, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição será do meu outro canal que se chama Marcos Eduardo. Então, caso você se interesse por assuntos como, por exemplo, tecnologia 5G, controle populacional, agenda 2030, acesse o link aí na descrição ou coloque na busca do YouTube Marcos Eduardo que você vai encontrar esse meu outro canal. A saudosista empresa de investimentos, Grayscale, lançou recentemente um estudo a respeito do investidor de Bitcoin. É bem interessante que a gente também viu um estudo que foi lançado pela CVM na mesma época, eu não sei porque que essa época talvez seja interessante para estudos, mas enfim. A pesquisa então usou dados de uma pesquisa que entrevistou digitalmente um número considerável de indivíduos nos Estados Unidos entre junho e julho. E a Grayscale descobriu que a maioria das pessoas pesquisadas estava interessada em comprar Bitcoin. Abre aspas, em 2020, mais da metade, ou seja, 55% dos entrevistados expressaram interesse em produtos de investimento em Bitcoin. Isso representa um aumento significativo desde os 36% de investidores que disseram estar interessados lá em 2019. E esse grande grupo variou de pessoas de 25 a 64 anos, com renda familiar mínima de 50 mil dólares e um mínimo de 10 mil dólares de capital em sua exposição para investimento. Bem, e dentre aqueles que relataram investir em Bitcoin, 83% fizeram investimentos no último ano, indicando que as moedas digitais são um componente cada vez mais atraente das carteiras de investimentos modernas. E esse ano, 62% dos investidores relataram que estão familiarizados com Bitcoin em comparação com os 53% também de 2019. E além disso, quase metade dos pesquisados previu que as moedas digitais serão consideradas comuns até o final da década atual. Bem, esse relatório também observou que os investidores de Bitcoin eram similares aos participantes do mercado convencional, embora aqueles interessados em comprar Bitcoin sejam cerca de 7 anos mais jovens em média. Então, praticamente, a pesquisa feita tanto pela CVM quanto pela Grayscale retornou o mesmo resultado. Cada vez mais pessoas estão interessadas em investir em Bitcoin e criptomoedas. E uma questão que talvez possa ser levantada em relação a isso é até que ponto as pessoas foram realmente sinceras quando perguntadas se tem algum tipo de investimento em Bitcoin, porque hoje em dia, muita gente, sejam sinceros, né? Gostam de esconder o ouro aí e faz total sentido para o perfil do investidor de Bitcoin que seja alguém que não queira aí ver o seu nome divulgado em todos os lugares e tudo mais. Tanto é que grande parte da galera que usa Bitcoin não declara e ainda mais utiliza com o intuito justamente de não permitir que o Estado roube seu dinheiro através de impostos.